O Sino Inconsciente ele vai na frente E no pescoço ele traz um sino Também aquele matadouro tinha Seu sino elo que diariamente Trazia os outros bois para morrer Crime sem culpa do bom e inocente Porque você mulher também me leva Ao matadouro do seu coração Só que você não é inocente Sabe que por você eu morro de paixão E foi assim até que o matadouro Não tinha boi para matar um dia Então matou o velho sino elo Para atender a sua freguesia Aquele boi se entregou à morte Tal como eu que a você me entrego Mulher me mate para dar um fim Nesta pesada cruz que eu carrego Porque você mulher também me leva Ao matadouro do seu coração Só que você não é inocente Sabe que por você eu morro de paixão Porque você mulher também me leva Ao matadouro do seu coração Só que você não é inocente Sabe que por você eu morro de paixão Alô amigos de todo o Brasil Aqui quem fala com vocês é o cantor Jonathan Coelho Trazendo mais um Momento de Saudade Olha gente Tem que tirar o chapéu mesmo para esses compositores De onde que saia tanta criatividade assim né Isso aí é música para a gente parar Refletir, escutar, entender a história Eu mesmo sei admirar uma música bem composta E essa aí é uma composição linda De José Fortuna De parceria com Paraíso Inho Moraes E é o tipo de música que a gente tem que parar E tirar o chapéu mesmo Porque foi muito bem escrita O Sinuelo Gravação de Mocoque Paraíso Espero que vocês tenham gostado De coração Porque eu gosto muito dessa moda Se você gostou Compartilhe com seus amigos esse vídeo Para dar aquela fortalecida no trabalho Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações E deixa aí seu comentário Dizendo o que você achou Da minha interpretação E dessa moda que eu apresentei para vocês hoje Beijão no coração Semana que vem a gente se encontra mais uma vez Obrigado pela audiência Tchau, tchau